E o Procon de São Paulo vai entrar com uma ação civil pública contra todos os planos de saúde que aplicaram reajuste abusivo. Lembrando que em setembro do ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a suspensão dos reajustes por causa da pandemia de Covid-19. Mas aí a partir deste mês, a gente falou sobre esse assunto aqui no Visão, esses reajustes que não foram aplicados podem ser diluídos ao longo do ano. Quem tem os detalhes a conversar com a gente agora ao vivo é a repórter Soraya Lawand. Oi Soraya, boa tarde para você. Oi Roberta, boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando o Visão. Pois é, agora no mês de janeiro, muitos beneficiários se viram diante de alguns reajustes. A começar, como você disse, por esse retroativo do ano passado, que de acordo com a ANS, vem agora no mês de janeiro, diluído em 12 parcelas. Somado àqueles reajustes contratuais, aumento que vem aí todo ano e algumas pessoas ainda tiveram aí aumento, mudanças de valores relacionados à faixa etária. Por isso, a tentativa do PROCON com essa ação civil é tentar ajudar esses consumidores diante desse problema em meio a mais dificuldades aí da pandemia. Por isso, a orientação do PROCON é para os consumidores que receberam esse boleto mensal com esse reajuste abusivo a relatar essa reclamação nos canais de atendimento do PROCON. E aí, no texto dessa reclamação, o consumidor deve indicar lá como reajuste abusivo e colocar, relatar todas as informações que vieram nesse boleto mensal. Portanto, qual foi o valor do reajuste, qual é o porcentual, enfim, para explicar direitinho o que veio nesse boleto. Por isso, essas reclamações vão ser encaminhadas para essa ação civil proposta junto com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Uma última informação importante, de acordo com o PROCON, os consumidores não devem deixar de pagar esse boleto agora que veio no mês de janeiro. Roberta.